Sabes que a média do homem português aguenta cerca de 5 segundos Tava doido 12 Minutes, deixa ver como é que é Espera lá malta, deixa-me só ir à casa bem Enquanto... Enquanto com esse... Música O que é isso? É uma prank ao vivo? Estou fazendo uma prank ao vivo? Quem é que veio o sapato? Quem é que veio o sapato? Eu quero te ver com o sapato. Blu! Oi amorzão. Blu, como é que é? Ir ao Seven, obrigado pelos 4 meses meu. Obrigado. Obrigado, malta. Obrigado pelos subs, pá. Obrigado. Muito obrigado. Luiz António. Ganda Luiz António, pá Obrigado Hero7, thank you man, obrigado Blue Vocês são lindos, meu Ok, este jogo consiste... James McAvoy, ok Daisy Bradley, ok Isto é fixe, pá, tem bons atores isto Este jogo consiste em quê? A motostica se vai descansar 30 minutos Ah, amor, deixa eu estar, pá Eu não sei o que eles disseram, mas... Trabalho de Pokémon Legends, vive Hero7 Tenho que publicar isso, por acaso, não sei onde Tenho que pôr no canal de gaming, se calhar Não deixas, ó, amor Ah, então, isto é suposto estar aqui a rodar Ok Mas a história é sempre a mesma, né? Qual é o som do sub? É este Luiz António e o Steven Lerner Um escape room Olha, vem a calhar Ok Quatro finais Mudei a categoria, não há motos Isto é uma vergonha, meu Estão aí, tipo, cinco motos, meu Tenho que pôr mais motos neste canal Também vou ver Agora já está, Afonso 12 minutos Não sei Porque eu também não sei Ok Ok Story by Luiz António Mano Luiz António fez isto tudo sozinho 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 Mano Luiz António fez isto sozinho Mano Luiz António fez isto tudo sozinho Mano Luiz António fez isto sozinho Ok, uma flor. Isto é o que, mano? São livros? E um tem uma capa vermelha? Desculpe, irmãos. Eu não sei se alguém vai pagar esta unidade. Eu deveria ir para a minha. Oh, porra. Escolhi as minhas caixas. Espero que esta caixa está ainda nas plantas. Ok. Está fechado. Mano, certo. Click and drag up, gente. Ok. Ok, estou a perceber. Ok. Mano, vou. Claro que vou. Mas eu quero experimentar pelo menos o jogo. Não vou deixar de jogar. Ok. Eu vou sair em um segundo. Ok. 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 Eu não posso saber o que é que está vindo com o frigorífico. Ah, ok. 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 Espera lá. Ah, é preciso de um gajo ficar a carregar, é isso? Não, filho. Epa, que chato. Está fechado. Ok. Não, não. Não, não. Eu só fiz. Espera lá. Ok. 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 Oh, forgot to call the landlord about the light switch when I'm doing that tomorrow. What are you reading? Oh, it's not really your thing. Oh, try me. You're gonna make fun of me. It's a book of meditation. Zen stuff. Yeah, it's not my thing. Yeah? Ok, Pina. Let's see. Why a book on meditation? Uh, I don't know. I've always been curious about it. My dad was always into that sort of thing. My Zen wife, huh? Look, there's a line. It is only by forgetting that we ever really dropped the thread of time and approach the experience of living in the present moment. Okay. Yeah, you're right. Not my thing. Cool. Good talk, honey. As you were. Okay. 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 I'll just let her read it. I'll see. Let them see. You see, guys. They're being a problem. I'll see. You know who has, two guns and another two. It looks like Big Ten. I'll go there. It looks like Big Ten. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. I'll get down. I'll get it. You're like, okay. Muito obrigado. Heavy rain. Sir? Sir? Ok. Pronto. Foi uma tentativa. Jesus Christ. What? It's locked from the other side. I'll be out in a second. Ok. Guess who made dessert. Let me know when you're in the mood. Didn't you already say that? What? Um... I... 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 What? But... No. I... I was just... How is this possible? Ok. I'd rather eat sitting down. Guess who has two thumbs, and remember to pay for the drink for the day. Uh... Eating without me? Really? Wow. Nice one. Enjoy your meal. Look, I know this sounds weird. But... The day is repeating itself. Uh-huh. I'll prove it. Yeah, great. Let's see it. Wowmy. Let's see. Come on. I want to see a miracle. Wait. What is it? Let's see. If you can prove it, I mean... It'd be kind of cool. What? Uh... What? Hey. Hey, babe. What the fuck? What? Are you kidding me? Oh. I'll be out in a second. Holy fucking shit. Malta. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Yeah. Yeah, I know. I'm... I'm sorry. Thanks. That sounds great. In a second. Okay. Rude. What are you reading? Oh. It's not really good. It is only by forgetting that we ever really drop the threat of time and approach the experiences of living in the present moments. Wow. Look at you. Yeah. I'm a pretty mindful dude. You never cease to amaze me. Let's talk later. No menu. Good for that. I'm living the same evening over and over. Been there. I'll prove it. Yeah, great. Let's see it. Wow me. Let's see. What do you got? Well, come here kill. In a few seconds we're gonna hear thunder. The forecast is clear? Yeah, I know. Wait and see. Thunder? Wow. That was spooky. How did you do that? You see? I'm in a time loop. You believe me now? I mean, it was definitely something. But... I'm gonna need a little more than that to swallow the whole story. Let's see. Technically, is this time travel? No. Wait. What is it? Let's see. Technically, is this time travel? What do you got? I want to expand my paradigm. I don't know. I can't see. I don't know. Impress me, Nostradamus. What have you got? I can't see anything. Impressa-me Nostradamus O que você tem? O que é isso? Vamos ver Oh f***-me, estás sério? Ok, espera lá A gente consegue forçar isto a acontecer Certo? Portanto, eu já sei que tenho que lhe provar Se eu não atirar daqui Ok Ok Eu não ouviu você chegar em Best noite de vez Gostaria Ok Ok Ei Eu não vou Oh, obrigado Vamos falar depois Porque ela não vai abrir Porque ela não vai abrir Eu ainda não consegui Mas, por exemplo, se eu deixar o apartamento Eu vou de repente voltar para o começo da noite Oh, isso é fácil Não, não é Eu não posso ir Eu acho que há pessoas que estão ficando com Do que a sua esposa amada Ela é bastante quente Eu acho que Eu não acho isso engraçado Eu vou provar Sim, ótimo, vamos ver Uau-me Em alguns segundos Nós ouviremos thunder Eu sei que o forecast disse Que ia ser claro Mas, espera e escuta Aqui Thunder? Ah Ah Isso foi louco Como você fez isso? Eu disse que estou em um tempo Mas eu sei que você precisa de mais proof Deixe-me encontrar um pouco Tipo 7 Completamente Deixe-me encontrar algo mais Vamos ver O que é... O rádio? O que é? Não tenho certeza Legal Vamos ver O que é? O que é? Vamos ver É que eu tenho que ouvir mais coisas Impressa-me Nostradamus Oh, o teu telefone O que é? O que é? O que é? Um, eu sei que isso É, eu sei que Não posso deixar isso No, meu senhor Okay Outro Ok Ok, estou pronta para ficar louvado por esse desespero Só dê-me um segundo OU! Tem que pegar esse prédio, bebê Alguém vai se machucar O que é isso? Você foi através do meu caixa? Você sabe que eu odeio quando você vai por minhas coisas E uma grande surpresa, também Você sabe o que? Eu acho que eu perdi meu apetite O que é a ocasião? Ficou assim Posso... Como que você deixe o apartamento? Você é brincadeira? Eu fiz toda essa coisa para nós ontem Isso vai nos hurtar Você tem que ir Só eu Só eu Você não vai vir Eu... não posso É complicado É complicado Ei Se você quiser um pouco de tempo de desespero Você pode dizer assim Você vai me desespero? Você vai para cima por 5 minutos? Vamos, cara Cut isso Ok, eu vou ver aqui, bebê Se for eu abrir a porta Se for eu abrir a porta Se for eu abrir a porta O que está acontecendo? Estamos na terra Agora Não se movem Quem é você? O que é isso? Não, vamos, não... Você não pode simplesmente virar assim O que está acontecendo? Quem é você? Você não pode simplesmente fazer isso Você está sobretudo Deixa ele ir para trás Estão perdidos Estão perdidos Ei, peça as mãos Elowelow 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 Eeeh O que é 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 que é? Me ajuda Você vai vir a me ajuda? Eu... Eu não... O meu braço Eu não sei o que é que é Ei, escuta Isso é um maluco Isso é... Isso é isso Você se descer Eu lhe farei com você em um momento Will you tell him? You're under arrest for your father's murder eight years ago. No, no, no. That can't be right. Shut up. You know what this is. Now, where's your father's watch? My father? Please, you must be thinking of someone else. Uh-uh. No playing dumb. Tell me where the watch is. I'm not lying. Please don't hurt us. Honey, tell him. He can't help you. Just you and me. Tell me where the watch is, and we all go our separate ways. I'm telling you, I don't know about any watch. Oh, hey, listen. Will you tell me? Tell me. Why are you arresting us? Are failing to shut up when I told you to. Look, I don't... I don't... I don't... I don't... I don't have... No, 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 please. Please don't. Stop. Stop. Oh my God. No, 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 no. Somebody out! Holy fucking shit. Oh fuck, that was brutal. Oh God. You're okay. You're okay. You're okay. You're okay. Okay. Aquela faca pode me ajudar. Okay. Aquela faca pode me ajudar. I'm living the same evening over and over. Hmm, been there. I'll prove it. Yeah, great. Let's see it. Wow. In a few seconds we'll hear thunder. Let's just wait. Okay. Don't head in less than a minute. Don't head in less than a minute. Epa, eu devia-lhe poder dizer que ela tem uma prenda para me dar. Que é um relógio. Certo? Foda-se mesmo. Foda-se mesmo. Quando's gonna start? Epa, como caralho. Ah, better wait for the thunder first. Ah, better wait for the thunder first. Epa, como caralho. Isto tá mesmo, tipo, tem mesmo tempo. Neste acento. Epa, o timing foi péssimo. Epa, o cara. Epa, o cara. 30 segundos. Less. Epa. Ah, better wait for the thunder first. Okay. Outro. Huh. That was smart. How did you do that? Told you I'm gonna- I know you need more proof. Let me- Let's see. The lights- The light switch. What about the light switch? What about it? Yeah. Uh, nothing I guess. Oh, okay. Good talk. Let me try something else. Let's see. Uh. Mano, eu tenho um presente, não lhe posso dizer Isto está mal feito Eu pedi Eu pedi Eu preparei algumas coisas Eu sei Deixe-me saber quando você está com medo Ok? E aí Como seu pai morreu? Bem, isso é um ótimo conversa Ah, já, ok É verdade Foi horrível Você já tinha um pocket watch? Pocket watch? Não, não que eu lembro Você já tinha um pocket watch? Muito valioso Bem, eu não sei o que você está falando O que você está falando Onde você está com a watch? Você está com isso? Eu preciso saber o que você fez com a watch Isso não é engraçado Nós estamos terminando falando sobre isso Você está me lindando todo esse tempo? O que? O seu passado, sobre o seu pai O que? Eu não sei o que você está falando Você matou seu pai? Entendi? Uh, não Eu não sei o que você está falando É uma pergunta interessante Real engraçado Hum, hum Então, sobre o seu pai O que é o seu pai? O que é isso? Meu pai morreu de uma atlantação Asshole Eu não quero falar sobre isso Here's this What? You're going through my things? Not cool, man In the next couple of minutes, a cop is going to knock on the door Is this with all the repeating stuff? The cop, he's going to accuse you of killing your father What? My dad had a heart attack You sound crazy, dude Look, I can't explain right now Just trust me and don't open the door What? Just, please, please, don't open it Okay, I won't Let's talk later Man, this is a bit of a confusion Man, I think this will not do anything Now the garage will appear Open up Is that him? Oh, is that... Oh So, about the day, restarting Let's deal with the door first, okay? Oh Oh, come on, I know you're home That's him Open the door Isn't it? Just, let's stay quiet What? I'm with the police Turn around, please What? Me? Yes, you Hands behind your back Let's go Hold still Oh, I'm with the police Okay, I can't do it Man, I did the knife I still hit the knife Okay Okay Okay, it's locked Eu estou vivendo a mesma noite, de novo e de novo. Estou lá. Eu vou provar. Sim, ótimo, vamos ver. Vamos ver. O som da luz. O que é o som da luz? O que é isso? Sim. O que é isso? Vamos ver. O que é o som da luz? O que é isso? Não tenho certeza. Legal. Vamos ver? Espera. O que é isso? Você sabe o que, esqueça. Ok. O que é isso? O que é isso? Ele vai nos ajudar. Por favor, não abroça. Ok. Eu não vou. O que é a ocasião? Eu vou te dizer sobre o deserto. Ok. Vamos lá. Eu não vou abrir. Eu acho que é isso. É isso. É um presente para mim? Você não deveria encontrar isso Obrigado por não abrir Tem que ter feito isso, bebê Alguém vai... Vamos falar depois Alguém vai se derrubar Você sabe o que? Você... Isto está muito confuso Por exemplo, ela já tinha Ela já tinha reagido àquilo Bro... Eu também acho que Algumas coisas não estão muito bem Mas o que ela está a fazer? Mano, o que ela está a ler? O que ela está a ler? O que ela está a ler? O que ela está? O que ela está a ler? 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 Eu sei que você fez o meu favorito Eu sei? Eu disse que eu fiz? O que ela está a ler? 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 Eu tenho que buscar novamente O que ela está a ler? O que ela está a ler? O que é isso? Não sei. Vamos ver. Vamos lá. Eu quero ver um miracle. É ele? Não vá, burra! O que ele quer? Eu sei que você está. Eu sei que você tem uma watch. Eu sei que você tem uma watch. Eu só preciso te dizer onde você está. Uma watch? O que você está falando? Babe, não se pariu. Eu tenho uma watch. Eu tenho uma watch. Você pode me dizer onde você está. Ah, por favor. Ei, vamos lá. Vamos lá. Você sabe algo sobre isso? Você perguntou por isso. Por favor, me diga o que está acontecendo. Eu estou com a polícia. Por favor. Por favor. Por favor. O que? Eu? Eu estou com a polícia. Você está atrás de sua colícia. Vamos lá. Ei, o que diabos? O que diabos está acontecendo? Eu estou com a polícia. Então, alguém está aqui. Eu não sei. Isso é um erro. Ok, vamos lá. Não. Não. Jesus, cara. Mas ele me matou, mano. Ok. Não. Vamos lá falar sobre essa mesma. Eu vivo na mesma noite. Há lá. Eu vou provar. Sim, ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tecnicamente. É isso o tempo de viajar? A luz do chão. No chão. Algo está realmente errado com a polícia. Um de nós pode ficar muito mal. Sim, sem brincadeira. Realmente temos que fixar essa coisa. Algumas sugestões? Vamos lá. Vamos ver. Espera. O que é? Mano, é um deserto? Escute. Eu... Não agora. Ok. Há tipo de cenas que não estão bem feitas. Estão a ver? Então... Eu não tenho pensado. Por exemplo... Eu vou voltar à história. O que? Ele está te batendo. Ele... Eu... Eu... Uau. Eu sei. Eu posso provar. Pegue o seu... E se você... Vamos esperar. Não. Oh... O Hunter. Ah... O... Ah... Ok. Isso é uma boa cena. Você sabe o que? Eu não esqueci. Ótimo! Então, os próximos minutos... É... Vamos falar depois. Ok. Ok. Eu tenho a faca, certo? Não tenho a faca. Isso é o lápido Emboesma Eu já encontrei o relógio O relógio deve ser este presente que ela me quer dar Certo Eu não consigo abrir o relógio Oh shit Ok Portanto ok Já percebi qual é a ocasião especial Ela vai ser mãe Ok Ai o pino dela Sim Pode ser vó Sim Serviço de emergência Não Estou aqui a trabalhar Espera só um bocadinho O que é isso? O que é isso? Ok O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É para fogo O que é isso? É para fogo 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? É para fogo Vamos falar É para fogo 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 Isto não pode acontecer O que? Não abrir a porta Eu tenho uma garantia Abre O que é que fazemos? Abre a porta agora Ou eu caio Isto? Isto Não pode acontecer Por baixo da cama Eu vou vir Oh Me ajuda Você vai vir a me ajudar? Quem vai vir a te ajudar? Meu Deus Então Alguém está aqui Eu não sei 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 Eu posso mostrar isto à gaja Polícia Vem cá Baby Você vai me ajudar? Isto é uma despreendida Olha Eu... Eu não sei Não sei Não tem que me encargar Nós podemos falar isto Você está fazendo um erro Isto é... Não se move Você não pode fazer isto Não se move Por favor Escute Isto é mais complicado Por favor Vá Eu não vou dizer nada Você está sendo arrestado por seu pai Um filho de família 8 anos Não Há Não 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 Isso não pode acontecer Não sei Ele não sabe Agora Onde está o o meu pai? Meu pai? Por favor Você deve estar pensando em alguém Para outra Não mexa Ah Mano Ahh A nossa cabeça! Ah! Faca para me libertar! Motherfucker! Isto tem muita merda Como eu consigo ela cantar com uma... Música Hello Eu não ouvi que você vim. A melhor noite de novo. Deixem-se quem fez o descer. Deixem-se quando você está no mood. Sim, eu não vou. Qual é a ocasião? Eu vou te contar sobre o descer. Ok. Ok, sentimos. Ah, ela vai buscar aquilo. Ah, ela vai buscar aquilo. Ow! Pera, temos que repetir isto. Ah, ela ligou para a policia. Seriosamente. Seriosamente. É uma boa hipótese ligar para a policia. Mas tenham calma. Esperem lá. Eu não ouvi que você vim. A melhor noite de novo. Espere quem fez o descer. Eu não vou. Sim, eu vou. Não dá, não dá. A policia demora 15. Ok. Ok, sentimos. Deixe-me um segundo. Não, tens 12 minutos. Pá, supostamente... Olha, aleijou-se, ok. Temos que pegar isto fixo, bebê. Alguém vai ficar doido. Mas a cena de usar a luz no quarto é que não vai dar em nada, mano. Eu tenho que provar à gaja. Que tipo, que o dia se está a repetir. Senão eu não consigo fazer nada. Ok. Ok. Não. Deixa aí, Ivo. Eu não estava esperando uma estrada de noite. Está bem, é bom. Obrigado. Olha. Não me importa. Mas tu tiraste a sua mão. Não me importa. Não me importa. Olha, está lá no quarto. Está lá dentro do quarto. Está bem, está bem. Está bem. Está bem, está bem. Ok, deixa eu perguntar o que é que é. Question about the club, televisor, tá? This looks nice. What's the occasion? Well, actually. So, when is the dessert not just dessert? I have something to share. Dessert and a present? When is this my birthday? Just open it. Ok. So? Baby clothes? With my mother's... Yeah. I'm pregnant! We're having a baby! What? Wow! Yeah, wow. So? How are you feeling over there? Hey. It's gonna be great. You think so? You kidding me? You're incredible and I'm... You know, decent. The baby that we make is gonna be amazing. And it will be so... So loved. Yeah. Down straight. God! I love you. This... Now... Now it's not working. Hey. We're doing it. We're having a baby. Hey, I have an idea. Don't laugh at me. But... Do you wanna dance with me? Absof. Yeah, let's do it. You lead. I'll follow. Okay. Isto é um dia normal. Certo? Are you coming? Milady? No. It's been a while, huh? I cannot remember the last time we danced. Well, you know, it's not just the two of us dancing now. Hmm? We got a third little dancer. She's riding shotgun. Oh? So there is. Oh! She. Why'd you say she? Ah, you know. I'm just... Hopeful, I guess. Hopeful? You're not... Wanna boy? Holly! I'll get it. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's... Go. Hold still. Hey! You're hurting me! What is going on? Help me! Will you come help me? Now you! Hands behind your back, please. Now you! Hands behind your back. Wait! No! No! Please don't stop! Fuck! Ah! Jesus! Fuck! 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 Not now! Okay! Rude? No, not have you. It's tricky. I'm living this. Hmm. Been there. I have a... I go back... I go back... ...by a... ...by a... What's important... I feel... I'll prove it. Yeah, great. In a few seconds, we'll hear thunder. Let's just wait. Okay. I'll hit in less than a minute. Better wait for the thunder first. Okay. Hmm. Better wait for the thunder first. So? When's it gonna start? Thunder. Huh. That was spooky. How did you do that? Told you. I know you... Let's see. Impress me, Nostradamus. The light switch. In the bedroom. Something's really wrong with the wiring. One of us could get really hurt. Yeah, no kidding. You really got to fix that thing. Any other suggestions? Let's see. Who? The wiring in the bedroom. What else you got? Let's see. The dessert. I know you made my favorite. I told you this morning, I had something special planned. Mm-hmm. Not exactly Nostradamus to guess I'd make your favorite. Right. Yeah. Let's see. Wait. What is it? Let's see. This present. Look. Look. It's clearly unopened. But I know there were baby clothes inside. I just bought them today. How could you know? I told you that I'm on a time loop. Do you believe me now? Oh. Yeah. I mean, I think I do. Yeah. I need to sit down. Okay. Man, this is not how I thought this night was gonna go. Fishies, fishies. So, uh, time loop. How? And in the next few minutes a cop is gonna be at the door. What does he want? Yeah, that cop, he's gonna accuse you of killing your father. What? My dad died of a heart attack. That, uh, it's crazy talk. He's lying. Trust me, just don't open the door. Okay. Let's eat. Look at that. I've lost my appetite. You could try again later. Care to dance? I-I don't want to. Let's talk later. How? I-I-I have... Babe, stop lying at me. Where's the watch? You wanna watch your tone? Tone me? The place where you hit it? Ugh, fuck off. Hey! We're done here. Let's talk later. How? I-I-I have no idea how to react to that. Bridgeman. So are you, like, gonna learn piano or something? Yeah. I guess you've got the time. I don't know. Oh, listen. Is that him? Nah. Nah. Is that him? What do we do? Do we open the door? Let's just wait for him to leave. Wait. Come on, I know your home. Open the door. We open the door. Can you make him leave? Nah. What do we do? I have a warrant. Open up. Go away. Open the door now or I'll kick it down. No. No. Wait. You know what he wants. What? What? Can you make him leave? What do we do? I'm with the police. Turn around please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Oh man. Foda-se. Isto é stupid. Oh man. Na melhor ocasião que ele está a algemar a minha mulher. Na melhor ocasião que ele está a algemar a minha mulher. Please don't stop me. Stop. Oh my God. Mata o caralho. Foda-se. Tem muita esforça, meu. Help. 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 Guys, I've got my locks. Carinesi, obrigado. Thank you. Thanks Paaw. Obrigado Pusa. Ah deixa minha amea... Tem que buscar a faca agora. Hey there. Não agora, ok? Ok Em alguns segundos, vamos só esperar Não... Não, melhor eu esperar a luz do quarto primeiro Não, melhor eu esperar a luz do quarto primeiro Então, quando vai começar? Podemos usar a luz Espero que você esteja certo Ok, ela tende a dormir Não, melhor eu esperar a luz do primeiro Ok, ela tende a dormir A luz do primeiro A luz do primeiro A luz do primeiro Como você disse? Eu sei que você precisa mais Vamos ver Esse presente Olha, mas Eu... Como... Eu disse Você... Oh, sim Eu preciso de sentar Ok, ela vai se sentar Eu já sei que na casa de banho Um... Um... Eu... 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 Não... Eu... 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 Sim, eu vou Fechei, fechei, ela é que abriu Pai, eu não vou mentir, eu estou a achar este jogo uma seca do caralho Mas estou intrigado com o final, tanto que é jogar Aqui está É vazio, amor Oh, sim, obrigado, eu estava a pegar algo Eu tenho que fechar a porta Eu puse as pelas Eu estou... Eu estou tão cansada de repente Eu vou sentar um pouco Eu vou sentar um pouco Nós vamos conversar depois Eu vou sentar um pouco Eu vou sentar um pouco Eu vou sentar um pouco Agora Mano, a luz está desligada Está desligada a luz porra Eu desliguei a luz do quarto Eu liguei Eu liguei, desliguei Mano, vão para o caralho Tinha certeza que desliguei a luz do quarto Mano Está desligado, foda-se, puta que marido Vem cá Vem cá, eu sei que você está em casa Abre a porta Abre a porta também Para quê? Abre a porta também Eu tenho uma garantia Abre a porta Abre a porta agora Ou eu vou sentar Abre a porta agora A U.S. Marcos Anyone home? Hello? Police Come on out Isso é o trancar na casa do banho. Este jogo irrita-me, sabem porquê? Porque é um antro de backseat game. Mata ou foda-se! Mata ou foda-se. Mais, mais! Tinha de aertesa. Ah, morreu mesmo! Aqueles pílulas estão fortes. Ela vai estar fora por um tempo. Então, e agora? Oh, porra, ele está morto. Oh, porra, ele está morto. Eu não posso pegar nele, nem trazê-lo. Tem ela não acorda? Isso não vai fazer diferença. Não sei, mano. Achei que era uma boa opção. Falhaste o tiro. Não me lembro, não sei. Ok, então espera. Olá, mulher. Tudo bem? Está tudo bem? Sim, ok. Ok, adeus. Ok, já não vai dizer nada para estar a dormir, não é? Imagina, enquanto ele está, enquanto ele está alto, o que é que é suposto eu fazer? Algeme o gajo. Algeme o gajo. Não tem ideia. Pristina? Não, estou dormindo bem, mas obrigado. Acho que... O que? Como assim, bro? O que? Estou dormindo bem. Como assim estou dormindo bem? Ah... Estou dormindo bem. E... estamos de volta. Como eu consigo... Oh! Estou eu. Ai que seca. Mano este jogo é chato. Não vos vou mentir. É bad a chato. Acho que a plot está interessante e o caralho mas é bad a chato. Tipo... Eu também mano. Acho isto boé. Tipo... O que? É impossível meu. O que? O que? O que? Sim. Obrigada. Estava a pegar alguma coisa. Estava tão cansado de repente. Oh... Vamos falar. Ok. Se ele estiver amarrado isto dura mais do 15 minutos. Não é? Pronto. Ela está a dormir. Não é? Eu fechei a porta? Não fechei a porta. Tenho que apagar as luzes. Bem isto se estiver tudo desligado eu não preciso de fechar a porta. O que? O que? O que? Ok Pronto, agora tenho que ficar à espera O policia quer prendê-los Supostamente, por causa de um relógio Ainda não percebi que relógio é aqui Já, agora ele vem Mano, a cena é que eu se ligar agora à polícia Posso ligar depois à polícia Foda-se, quando ele já estiver amarrado inconsciente Come on, eu sei que você está em casa Abre a porta Espera aí, deixa eu ver Deixa eu ver o que é que acontece Se o Algemar agora Não, o gajo aqui fica inconsciente Não? Polícia Vem lá fora O gajo está inconsciente O Algemar, o que é que ele vai fazer? Ah, ele acorda se chinar uma vez Mas ele tem uma faca com ele Mas eu não quero chinar Mato e chama O que é que ele vai fazer? Ele está passando Não, caralho Não, caralho O que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o maior erro de sua vida Uma chance Deixe-me ir agora agora Emergência Serviços Eu vou deixar você fora O que é que o que ele vai fazer? É o negócio das algemas bro Mano isto é um bocado estúpido bro Ah tem que algemar os pés Oh, eu esqueci de chamar o algema sobre a luz da luz Emergências serviços Há alguém que está no meu apartamento, ele tem uma arma e ele vai matar a minha e a minha esposa. Estou enviando uma unidade agora, vá para um lugar seguro. Ok, quando eles chegaram aqui? Ele está quase dentro. Eles deveriam estar lá em 15 minutos. 15 minutos? Senhor, vá para um lugar seguro. Mano, matar o gajo estou eu fudido, tem um final de merda se matar o gajo. E aí vai. Vamos falar. Deixe-me saber quando você está aqui. Sim, eu vou. Eu tenho que dar os comprimidos a esta. Não pode ser à frente dela, tenho que ir ao quarto. Mas não digas que ela já viveu. Oh, sim. Obrigada. Estava a pegar alguma coisa. Puta, acho que vai fugir pelo armário. Ok, pronto. Agora a gajo vai ficar com sono. Eu vou desligar a luz. Ei, estou lendo aqui. Você vai virar a luz de novo? Não. Ow. Ok. Estou tão... Estou tão cansada de repente. Ah, e se ela desmaiar? Ela também pode desmaiar. Oh, vou desmaiar por um minuto. Vamos falar depois. Vai, vai. Debaixo do armário uma conduta. Qual armário, bro? Não há conduta nenhuma debaixo do armário. Estás maluco? Vou fugir pelo fogão. Deixe-me experimentar isto. Já liguei para a policia. O gajo vai desmaiar agora. Desmaias-mami... Não, mas espera. Ok, um pouco mais. Ok, o gajo vai entrar. Vem aí, eu sei que você está em casa. Abre a porta. Abre a porta. Qualquer alguém de casa? Não! Polícia! Vem agora! O que? Ok, o gajo desmaiou, não é? Agora, a policia supostamente vai aparecer. Ah, ele assim vai se libertar, bro. What the fuck? Ah... O que? Oh... Oh, you little shit. Just made the biggest mistake. Take your life. One chance. Let me go right now. Listen. Your daughter... Is sick. Don't you fucking say another word. Cut me loose, now. What are we being accused of exactly? Let me go right now. Let me go right now. Let me go right now. You son of a bitch. I was gonna leave you out of this. Now you got this cum. Listen. I'm sorry that I cuffed you. But I'm innocent. I just found out about all of this. I don't have anything to do with it. All her fault. So, let me go. Please. Listen. I get it. This is a lot. I can help you. Just work with me. And we can keep you out of this. Okay. I will do whatever you want. Smart. I'm gonna go slowly. Don't do anything stupid. You took my knife. Think you clever? You better cut these handcuffs. You took my things. Shouldn't have done that. Oh man. This is ridiculous. Jesus. Oh man. Oh man. I don't understand this shit. Oh man. What the fuck bro. Man. This is a bad thing. Who does this shit? I'm going to break it and the guy's beating me. New year's eve. New year's eve. Eight years ago. New year's eve. She was caught in the picture. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert. Let me know when you're in the mood. Yeah I won't. Mas que conduta caralho. Isto não tem conduta nenhuma mano. Mas é. No armário da casa de banho. Tem uma conduta. Ah. Ventilation fungus. Então tenho. Nem eu não grado apenas a minhas mãos. Nem eu não grado apenas a minhas mãos. Não grado. Nem eu não grado. Nem eu host... Nem eu grado. Nem eu grado. O que é que eu faço agora? Oh. Vamos cal JB. meidän Seque a gente smelling de clínica aqui. Mano é isso que a gente vai descobrir Claro que não Por isso é que tens uma knife Bro what the actual fuck É suposto abrir isto com o que mano Por isso é só minhas mãos O que você está fazendo? Por que você faz isso? Você vai arruinar o apartamento Tudo porque... Eu não sei o que você está procurando É isso aí Eu estou fora de aqui Mano, você é apenas toda classe hoje Ok, ela vai-se embora Isto é o último Passei por cima de um relógio Ok Ok Não se movimenta Você vai me ajudar? Eu não posso Minhas mãos Eu não sei o que você está acontecendo Eu não queria lhe mostrar o relógio Bade Você vai me dizer Isto é uma maldade Não, 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 não Não, não Stop 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 Oh meu Deus Oh meu Deus Help Por favor Alguém Outro Oh Fuck I'm Fucking get you Ela é a base do apartamento Mas eles cheiram ao mesmo tempo que ela Eu não ouvi-te vir Não agora Ok Eu não posso abrir apenas minhas mãos Eu não posso abrir O que é que eu preciso de pôr a ventilação, querido? Eu não estava esperando uma chuva hoje. Eu tenho que falar com ele enquanto ele está algemado, certo? Não adianta estar a falar com ele enquanto ele está a pé, certo? Estou cansado. Vamos ver Esse presente Olha, olha, é claramente aberto Mas eu sei que há bebidas dentro Eu só pensava com eles hoje Como você pode saber? Você está meio que me assustando Mas você acredita agora? Eu quero dizer Eu estou chegando, acho que Ok, deixa eu tentar provar algo mais Vamos ver Ok, deixa eu tentar O que é o rádio? O que é? Sim, nada, acho Ok, bom conversar Deixa eu tentar algo mais Vamos ver Eu encontrei a sua camada no vento O que? E há mais Você se acusou de matar seu pai O que? O que você está dizendo? Eu preciso que você me diga a verdade Onde está isso? Eu disse Eu já vivi isso Eu vivi o mesmo momento Over e over e over Eu não sei onde começar O meu pai Não sempre era o cara que ele queria ser Depois que eu nasci Minha mãe foi realmente focada em mim E eu acho que meu pai sentiu O que é? Não importa Não importa Ele começou a dormir com a minha mãe Oh, cê Foi o começo da minha mãe Spiral Nada foi o mesmo Depois que ela morreu Eu o afirmou Eu o afirmou Eu quero dizer Eu quero dizer Foi o seu culpa E eu oi Eu oi A lot Nós lutamos Ninguém pode te machucar Como os que a gente amou Certo? Oh, enfim Deus Ei, eu Eu sei que isso é difícil Mas, por favor Eu preciso saber Sim 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 Ah Foda-se Ele vem aí Ele está bem desembucha Caralho Jesus Ok, ela é a responsável E eu apenas... Ran Made isso aqui No New Year's Eve Come on, I know you're home Open the door After I got here I was gonna turn myself in But it was a new year A few weeks later You showed up And I have a warrant Open up Open the door I can't Never thought And now You ask for What now? I'm with the police Turn around, please What? Me? Yes, you Hands behind your back Let's go Hold still Alright Let's Get this Sir? Oh my Now you Hands behind your back, please Don't move You're under arrest For your father's murder Eight years ago No Please, no This can't be real This can't be Shut up You know what this is Now Where's your father's watch? I don't want to do this Please Ah ah No playing dumb Tell me where the watch is I don't want to do this Babe, are you He can't help you Just you and me Tell me where the watch is And we all go our separate places Please Please, just let us go Okay Let's just see No Stop Don't hurt him Oh man Que estupidez, bro Tipo, imagina Man, este gajo é estupido Então quer dizer Ela tem o relógio e não lhe dá Ele não é polícia, man Este gajo é um ladrão, meu Não dá Foda-se não é fridge Man, neste jogo tem uma cena O que é? Ei, olhe o que é. Wow. Foi como 8 anos atrás? Parei muito jovem. O melhor que eu tive. Você era tão lento. Lento como pimenta. Você era o... Smo... Eu sei sobre o pacote. É um evento dentro do cabinet de medicina. O que? Um homem me disse que você matou o seu pai. Um homem me disse que... O que? Não foi o homem, foi você. Olha, estou vivendo os mesmos minutos, e é mais, 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 mais. O que? Eu sei como seu pai matou. Como ele realmente matou. Eu não sei o que você acha. Você melhor... Foi o Natal de Natal. Ele te pegou. Ele te pegou. Como... Como você poderia... Eu... Eu poderia, certo? Você me disse no passado. Eu... O que? Olha, estou à sua parte. À minha parte? Oh, Deus. Olha... Eu não poderia... Eu não sabia... como eu estava... Isso não interessa. Vai dormir. Deita-te-te. Parque-me. Então... Então... Qualquer... É como você descobriu? Sim. Confira-me. Ok. Eu não me importo. Se você me deu tudo... Tudo o que... Sim. Mas você não... Pensar... Como você conseguiu... Não. Foi a minha mãe. Eu estava a passar... Bem... Eu... 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 Eu odeio isso. Mas... Eu... Eu... Eu preciso pensar sobre isso. Ok. Eu entendi. Eu entendi. Eu só... Se você quiser falar... Eu queria te dizer... Eu... 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 Eu me não importo. Eu sei. Não importa mas eu being. Alguma, alguma coisa... Eu não me importo. Eu a manifesto... Isso vivo se... Ilí elsentimento. Então... O que? É... Eu nunca... Eu não lembro. Por que você tinha que me perguntar? Por que você tinha que me perguntar? Por que você tinha que ir? Obrigado Fernando, obrigado. Não, agora vou matá-lo eu Agora mato o eu Mano por fã Mas ainda Ela não se vai chivar. Cala-te. Me ajuda. Você vai vir me ajudar? Quem vai vir me ajudar? Minha preciosa. Então, alguém está aqui. Não sei o que... Isto é um erro. Ei, você vai me dizer? Isto é um desprezo. Deixa ver, pá! Chatos, meu! Foda-se, calem-se! É insuportável jogar jogos convosco quando vocês já viram o que acontece. É bueda chato, meu! Pá, deixem-me tentar fazer as coisas por mim! Caralhos, foda-me, pá! Pronto, vai ver na puta do armário, claro. Não vou falar de nada. Agora você, mãos em cima. Não se move. Ok, mais um. Você está sendo arrestado por seu pai hábito há 8 anos atrás. Não, não, por favor, não. Ei, escute. Ah, não importa. Isso não pode ser. Tudo bem. Não, por favor, não. Isso não pode ser real. Isso não pode ser. Ei, escute. Já sei o que é que vou fazer. Já sei o que é que vou fazer. Não, não! Não, eu preciso esperar. Ai ela, ela é de jumaia. Foda-se, mas não. Por que é que ela vai ao quarto? Foda-se. Estúpida da pissa, mano. Ai ela morreu. Ai ela morreu. Eu sei que isso realmente sobe, então me desculpe. Mas você vai estar bem, você vai se acordar em um segundo. Você não está vestindo. Oh Deus, eu me desculpe. Não tem uma promessa. Porque senão eu não vou conseguir. Só se eu, tipo, der o relógio ao gajo. E não tirar as merdas e ele bazar. É a única hipótese que eu tenho. Portanto deixem-me drogar a minha mulher. Não agora. Ok. Se um gajo é capaz de me matar, esqueçam. Zinco, vais levar ban, puto. Estou-te a avisar, mano. Continuas com essa merda, vais levar ban. Ok, espera lá. Só que eu sei que o gajo não. Se o matar-me está fudido. O gajo tem que blazar por iniciativa. Foda-se. E se for eu? E se eu, tipo, adormecer? O que será que acontece? Eu também já acho que isto é o jogo para off-teams. Não sei se isto é uma boa ideia. Deixem-me pensar. Vou dormir. Para o armário. Oh, mano, eu não acordo antes dele aparecer, bro. Desculpem lá. Foda-se. É pá, mano, por amor de Deus. Ok, é que se eu... Ok, e se eu entrar logo no armário, o que é que acontece? Este jogo está mal feito em alguns detalhes, mano. Desculpem lá. Então a gajo já dorme até 2031. Tipo, e eu fico acordado. Pronto, ela não me vê, não sabe da minha existência. Deixa eu ver o que é que acontece. O gajo vai aparecer, não é? Eu fechei e ela viu-me. Pronto, o gajo vai aparecer. Ok, o gajo já está assustado. Eu não tenho a faca, eu não tenho nada. Não sei o que é que eu tenho de fazer com o gajo. Obrigado, Flavor. Sim, você. Eu não tenho a faca. Vamos lá. Obrigado, Flavor. Ei, você me assustou. Eu não sei o que você... Isto é um erro. Eu não sei o que você... Isto é um erro. Você deve ser... Eu não sei. Você não tem que me assustar. Nós podemos falar sobre isso. Nós vamos. Ah, ele vê-me. Mano, ele vê-me de costas. Epá, foda-se, mano. Que ridículo, bro. Epá, isto é estúpido, mano. Eu não o quero matar. Não é suposto eu o matar. Eu quero adormecê-lo. Desculpem lá, mas isto é ridículo. O gajo entra na casa de banho e vê-me de costas, mano. Não se move. Não se move o que, mano? Sai daqui. Oh, ele é um foda-se. Ah, ok, ok. Não, isto não é uma hipótese, mano. Ela vai-me ver. Não consigo. Como é que eu deixo a chave na pronta? Ela está dentro da casa de banho? Foda-se. For fuck's sake, bro. Não. Ok. Isto é impossível, mano. Desculpem lá. Ou seja, eu já sei onde é que está a porra do coisa. É que tipo, das duas uma. Ou eu a drogo a ela ou então não há nada a fazer, mano. Tenho que drogar a ela, meu. Trancá-la onde? Não, não consigo. As portas não têm trancas também. Conveniente nenhum. O que eu consigo fazer é adormecê-lo. O que eu consigo fazer é adormecê-lo. Ah, espera aí. Eu posso. Pá, vou adormecê-lo. NÃO! Ah pá, puta que pariu. Não consigo prender-me. Ele solta-se sempre. Não consigo prender-me. Não consigo prender-me. Não consigo prender-me. Isto é que eu fiz. Não consigo prender-me. Tipo, ela sabe a verdade e não colabora em nada, que é uma cena que está mal, tipo, a partir do momento em que vocês lhe contam a verdade, dizem tudo aquilo que vai acontecer, deviam-lhe poder dizer, olha, vais para o quarto, finges-te dormir, o gajo vai carregar no interruptor e vai ficar adormecido, metemos o gajo, amarramos o gajo, tipo, e abasamos os dois, pronto, para o outro lado qualquer. Pronto, ela vai adormecer e vai ficar lá no coelho, eu agora tenho tempo para ir apanhar o gajo, não dá para fazer o chão. Eu estou tão cansada de repente... Vai lá vai. Pronto, eu agora venho aqui. Ele vem primeiro à casa de banho. Eu não, eu acho que não o posso matar, mano, a cena é essa, é que eu não o posso matar. O gajo agora vai cair no chão e eu vou ter que pensar o que é que vou fazer. Tipo, mesmo, eu não posso tirar-lhe as merdas. O gajo matou-me da última vez quando lhe tirei as merdas. Mas o gajo vai se soltar e vai me querer matar na mesma, meu. O gajo matou-me da última vez quando lhe tirei as merdas. O gajo não é um policia, já sabe, já sei quais é que são os motivos. O gajo quer vender o relógio. O gajo deve querer vender o relógio. O gajo está bem. Vamos! Já conseguimos provar que ela matou o pai. Ela já admitiu. O que... O que é isso? 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 Mas uma tua! Oh, mas não estás a brincar comigo, mano. Ah, ok. Eu vou ligar 9-1-1. Você vai te dizer que você acabou de casa e que sua esposa está morta. Parece que ela cometeu suicídio. Ela se derrubou em uma hata. Não vá off-topic. Não falo sobre nada. Entendido? Entendido. Tem um homem. Tem um homem. Ei! Eu não quero caminhar. Desculpem. Eu sei que isto pode ser um final. Ok. Eu já sei que ela vai matar. Eu não quero... É um dos finais. Eu não quero que ela morra. Isto tem que haver uma maneira de a salvar, mano. Desculpem lá. Portanto, posso matar... A única forma é matar o gajo. É a única cena que eu estou a ver. Não, desculpem lá. Se isto é um final, isto é um final de merda. Tipo, é um final de merda estúpido. O copo. O que? O meu pai. Ele é tão... Eu sei um... 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 Você está aqui? Sim. Você está mentindo? Se você... Eu simplesmente não queria... Mas aqui estamos... Deus... 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 Eu queria te dizer... Eu apenas... Ok... Eu me desculpe. Eu sei que não importa, mas eu estou. Eu... Você só disse algo... Qualquer coisa... Eu não posso... Esse... Silencio... Deus... Você mesmo... Ele é uma palavra... Ela não sabe onde é que eu estou Ela não sabe onde é que me escondi Mas isso é estúpido bro Se ele entra no quarto a primeira vez Porquê que caralho? Imagina Porquê que caralho não há forma de lhe explicar Que ela não pode chicar Ela não se pode chibar burra da pizza Eu não lhe posso explicar Eu não sei o que é Isso é um erro Baby Você vai me dizer Isso é um erro Não se esqueça Olha eu não sei Não tem que me encarar Agora você Não 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 Foda-se de almoçados mandar com essa merda uma vez bro É pá o gajo também é um merdas mano Quase que uma Não Ah mano isto assim é fudidíssimo Tipo assim não sei Pá eu já arranjei 50 soluções para este jogo E não consigo porque o jogo não me deixa É estúpido Tipo porquê que caralho Eu não posso dizer a gaja Que ela não se pode chibar que eu estou aqui Não faz sentido Acho que isso está mal no jogo Desculpem Não me pôs dar o reset ao loop Pois é estúpido não faz sentido Vou ter que o matar A cena que vou ter que fazer é vou ter que o matar Vou ter que matar o gajo E a cena é Eu matando o gajo Depois o que é que eu faço? Vou dizer que eu Ah ok já sei qual é que é a hipótese Para ela não morrer Já sei o que eu vou fazer Já posso fazer isso sim É isso que eu vou fazer Não há backstory nenhuma Eu sei tudo Vou drogá-la Vou avisar a polícia E mato o eu Não filha eu tenho aqui Estes cansado? Estes cansado? Você escreveu a minha mente Bebe essa merda vai dormir que eu trato do resto Desculpem se não der para fazer isto Olha se não der para fazer aquilo que eu vou fazer Eu juro-vos que tipo Eu juro-vos que vou desinstalar esta merda Pá desculpem mas é assim Não faz sentido a meu ver Oh Eu esqueci de lembrar que a luz Estou tão cansada de repente Estou tão cansada de repente Oh Só que acho que isso não vai resultar Portanto fuck ele Pronto vou esperar que a gente Vou matá-lo e pronto Já vai Dark Espera lá Pronto o gajo vai aparecer Eu vou matá-lo literalmente Vou ligar para o 911 E vou me entregar a mim mesmo Pá acho que isso tem que ser uma opção viável Senão não faz sentido Uma das opções já percebi que é tipo Fazer tudo o que o gajo quer né E entregar a minha mulher que está morta Que eu acho que não faz sentido Mano desculpa lá pina mas isto para mim não Mano imagina Isto é uma cena lógica bro Tipo porque é que tu não pode Porque é que não há uma opção lógica De tu dizeres à tua mulher que ela pode esconder no quarto E ele vai desmaiar Se tu já fizeste isto num time loop Isto na vida real iria acontecer Como é que ninguém pensou nisso Percebes mano Alô? Polícia Vem sair O que? Pronto Pronto O gajo está no chão Vou lá matá-lo Foda-se caguei para esta merda Vou matá-lo e vou alertar as autoridades Mas foi que era o gajo Eita fodei a quebrar O gajo está a sangrar todo fodido O gajo vai morrer Certo O gajo vai morrer O gajo vai morrer Certo Foda 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 Eu sou... Não entendi. Eu estou morrendo. Por favor. Por favor. Eu vou morrer. A foto tem que ser a prova. Eu só encontrei... Eu não tenho... Eu não tenho... Por favor. Eu não tenho... Eu não tenho... O que? Espera, mas... Oh, Deus! 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 O que? Vamos lá. Ok. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Ok. Ok. Eu estou ligada... Olha como ele realmente... Não sei... Foi o Navarão que ele te acima... Eu... Eu... Eu não... Eu... Eu... Não... Oh, Deus... Olha... Eu... Mas é que ele sabe que não é um que... Meu pai foi fechado duas vezes, você sabe que ele apenas se fechou uma vez? Claro que eu estou. Eu não fiz ele. Eu me fechou uma vez e depois eu saí. Eu não posso provar, mas eu apenas me fechou uma vez, eu sinto. Por que você tenta vender a camada? Nós precisamos o dinheiro para... eu estou pregnant. Eu sei, eu estou desculpa, eu sei. Claro que você tem, Jesus. Eu não posso fazer algo. Eu... 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 No. Não. Eu estou desculpando a essa porta. Eu não posso estar aqui agora. Ei? Desculpe-me, senhora. Desculpe? Você me seguiu para o seu apartamento, por favor? Estou com a polícia. Espera. Não. Faça um sonho e eu vou romper o seu armário. Volto dentro. Agora. Vou me meter aqui ao patrão. Vou botar aqui em cima. Obrigado. O que está acontecendo? Eu tenho uma garantia aqui. Isso vai ficar mais fácil se você cooperar. Tenha segura. Sim. Tudo bem. Agora você. Seja atrás de trás, por favor. Não se preocupe. Você vai me ajudar? Eu não sei. Eu não sei. Isso é um erro. Essa foto... Diga outra palavra. Diga outra palavra. Eu vou cair a sua cabeça. Eu vou cair a sua cabeça. Diga outra palavra. Diga outra palavra. Diga outra palavra. Diga outra palavra. Por favor, não. Isso não pode ser real. Isso não pode ser. Diga outra palavra. Você sabe o que isso é. Agora. Onde está seu pai? Eu não quero fazer isso. Por favor. Não, não está brincando. Diga onde está. Eu não quero fazer isso. Diga outra palavra. Você... Ele não pode te ajudar. Eu vou te ajudar. Só você e eu. Diga onde... Ei. Escute. Escute. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sei. Eu acho que... Eu não preciso de você. Oh, mano. Estes a brincar comigo? Este gajo também é burro. Que dói, mano. Você está fazendo um erro. Ai, que idiota, mano. Nem estes gajos são burros. Ninguém lhe sabe explicar. Não, cara. Oh, meu Deus. Não, ajuda. Por favor. Algo mais. Algo mais. Foda-se. 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 Como eu provo? Foda-se. No ano. Há... Foda-se. Espera. Espera-se. Os irmãos dizem que o pare cru foi morto num ano. Eu não ouviu falar da mí. Não. Ok. Então... Ele é um... Sim Eu acho que eles foram... F***... Confira-me Ok Eu não me engano... Tudo que importa é que nós... Sim... Mas você não vai... As coisas... Eu não quero... Por favor, amor Eu quero dizer... Eu... 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 Eu preciso pensar sobre isso... Ok... Eu entendo... Eu... 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 Você não matou ele... O que? Quando você matou ele... Ele sobreviveu... Alguém outro matou ele... Alguém outro matou ele... Alguém outro? Olha... Os dados do Polaroid... Aparece que você não está lá... Mas... Isso significa... Eu preciso sentar... Ok... Isso é demais... Que a porta está trancada... Que o traca aí... É... O que? O que você disse? Eu não matou ninguém. Olha, eu posso... Não desculpas. Você tem que ouvir. Não, eu não. A única pessoa que eu tenho que ouvir são minha filha e minha mãe. E minha mãe está morta. Agora, desculpa. Por favor, deixe-me falar. Agora, desculpa. Isso é suficiente. Desculpa. Oh, 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 oh. Oh, meu Deus. Eu não fiz isso. Oh, 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 oh. Oh, meu Deus. Oh, 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 oh. Help me. Will you come help me? Oh, oh, oh. Hey, it's OK, it's OK. I'm not resistant. My presence. I don't know. What the heck? Ok, este gajo não vai perceber. Tell me where the fucker watch is. Please. You're not leaving me with the choice here. Babe, will you tell me? This is... No, 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 no. No, no, please. Please. Ok? Ok? Just stop. Just stop, please. I'll tell you. Just don't, don't hurt him. Please. Watch his impact. Ok. 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 Portanto, tenho que desmaiar o gajo outra vez. Certo? Not now. I don't know. Eu sei onde é que está o relógio Vou ter que drogar o gajo outra vez Vou ter que falar com ele Perita New Year's Eve Wait Ok Where are all the glasses O que? Oh, sim, obrigado. Estava a pegar um pouco. Oh meu Deus! Burro do caralho, já tinha desligado aquela merda. Ok, foi bom. Ok, já está fedido, tenho que dar risa-te. Puta que pariu! Afinal acontece uma cena ao gajo. Ok, pronto, não posso fazer aquilo outra vez. Ok, conclusões. Tenho a prova. Tenho a prova da cena. Tenho que ir ali tirar. Levar a mug. Levar esta mug. Ela vem atrás de mim porque é estúpida. Olha lá, vou buscar a Polaroid. Não vai dar, tenho que ir lá com ela primeiro. É, já sei. Ok. Não agora. Ok. Ok. Ganda Moraes, mano. Obrigado, mano. Conseguiste acabar? Conseguiste acabar isto, mano? Podem dar spoiler? Não vale a pena. A gente já está quase lá. Estou com fome? Estou com fome? Estou com fome. Estou com fome. Estou com fome. Estou assustado de repente. Oh, vou só se sentar por um pouco. Nós vamos falar. A boca é se precisar, viu? . 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 Ok, só porque ele tem a mania que é esperto vou-lhe tirar o telefone e as algemas e vou-lhe malujar. Agora a real questão é, ok. Mano, estás a gozar, bro? Escute, olhe, ela não matou, ela não estava lá. Oh, foda-lhe, não, eu estou sério, prove-lo. Ela é inocente. Não me faça ouvir esta maluja. Mostra-lhe a foto, caralho. Oh, foda-se, caguei. Wow, hey, what are you doing with that? Jesus Christ, what do you want? Just let me go, ok? Qual é o número? Diga-me o número. Diga-me o número dela. Como é que... Ah, calma-me-me-le-vita. Eu acho que você está com medo. Olá? Oi. Oh, o filme está com a começar. Desculpe, não posso falar. Conta-me-me depois. Estou morrendo, por favor. Não, não. Não, não. A sua filha está com medo. Que? Que vó? Que vó? Ainda estou, ainda estou, ainda estou. Ei. Eu só encontrei. Eu não tenho... Por favor. Justa-me antes de... Deixe-me... Man, a cena é no início do próximo loop. Eu não tenho o número dela, meu. Qual é que é o número dela? Olha, malta. Por favor, escreva-me o número dela. Por favor. 413-555-0193. Não interessa, mas... Ok, mas... Deem-me isto. Fica. Ok. Isto não faz muito sentido. Eu não vou não ficar, mas pronto, ok. 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 Não posso falar como ela disse. Ok. 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 Eu nunca... Você... Eu não sei... Mas eu acho que ter me fez coisas difícil... E minha mamãe era, certo? Ele não sempre era... Meu pai... E ela queria manter, então... É difícil manter esse segredo. Havia desculpas... A pobre mulher morreu na criança... Meu pai... Ele queria adotar a criança... Mas ele não podia fazer isso com minha mãe O que você disse? Nada... Ela apenas se amou. Ela o oiia muito pelo final. O que ele fez? Ele não fez nada. E eu não... O que você não... Eu... Eu acho que eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Esses... Quando meu pai... Mas... Às vezes... Eu sei que... Então eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Eu acho que... mas... Vamos conversar mais tarde. Aqui, você tem que tomar a foto, eu não vou poder dar para você mais tarde. Ok? E esse... O garoto que está vindo? Ok, vamos... contá-lo a verdade. O que? Você tem que falar... O que você... É... O que você tem que falar? O que você tem que falar? Há 8 anos, eu pense... Você tem que falar? Eu pensei que ele está morto... Se eu sei... Ok, eu vou ouvir, mas... Não... 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 Eu... Eu amo mais... Então, quem matou ele? Ok, abençoe ele. Ok. Olhe essa foto, por favor, deixe-me... Olhe essa foto, olhe o dia. No ano de ano, o dia que meu pai morreu. Esse cofee shop está por cima. Ele não conseguia matar. Não posso estar em dois lugares em uma vez. Felizmente. Você foi um abraço. Como você faz um polaroid? Escute, eu sei que meu pai era importante para você. Eu também o conheço, mas eu sempre pensava... Você não estava lá. Eu não estava lá. Mas então? Não sei. Mas não foi eu. Desculpe. Eu realmente sou. Minha filha... Ela é tudo que me importo. Ela morreu. Cancela. E a segurança. Eu não posso pagar o tratamento. Eu não posso pagar. Eu não posso pagar o tratamento. Eu não posso pagar o tratamento. Eu não posso pagar o tratamento. Deus, se ela sabia que eu estava fazendo isso... Obrigada por não... Se você disseram o que eu estava realmente aqui para, ela nunca me falaria de falar de novo. Eu vou agora. Espere um segundo. E aí, eu vou pagar o tratamento. Você precisa mais do que eu faço. Ela faz. Eu estou muito bom para encontrar pessoas. Obviamente. Eu vou descobrir quem matou o pai. Obrigado. Eu... Eu... Na verdade, tem uma coisa que pode ajudar. O que? Quando eu encontrei ele, ele perdeu muito sangue. Eu tento parar o que o sangue. Mas... Mas... Ele estava dizendo algo. O que ele estava dizendo? Just a palavra monster. Over e over. Eu sempre perguntei o que significava. É meu irmão. Oh meu Deus. Você tem um irmão? Meu irmão foi certo. Ela foi certo. Tudo bem. Quando meu pai e minha mãe estavam com o seu avião, havia um filho. Um garoto. Um garoto. Eu sabia sobre o avião, mas ele nunca mencionou a criança. Meu irmão o que ele é. O que ele é. O que ele é, também. Sempre dizendo que meu pai sobre o monstro. Ele é ele. Eu não sei. Eu desculpe. Mas... Eu vou encontrar ele. Para você e para ele. Obrigado. Então, o que acontece agora? Está terminado? Eu acho que é. Sim. Agora podemos encontrar o teu irmão e... Vamos lá. Sim. Sim. Uau. Eu nunca pensei que eu poderia dizer a alguém o que aconteceu. Eu pensei que eu teria que manter isso para sempre. Mas você ouviu. E você ainda está aqui. Eu disse. Eu não vou embora. Mentre aqui alguém me mate. Eu realmente, realmente amo-te. Realmente. Realmente. Eu realmente amo-te. Você também. Homem, tu estás a gozar com a minha cara? Eu não... Eu não... Eu apenas não sei. Pronto. Pronto. Anem, malta. Desisto. Está fixe. Bom jogo. Gostei muito. Para mim, acabou. Pronto. O jogo acabou aqui, para mim. Muito fixe. Grande jogo. Gostei muito do jogo. Bom final. Não. What the fuck, bro. Holy shit. Tipo, nem há... Tipo, não há paciência. Desculpa, eu não tenho mesmo paciência. Eu não tenho paciência. Não tenho mesmo paciência para isto. Não me veem a mal. Depois vou ver o final. Deixa eu ver o final. 12 minutes ending. Pai, é que nem quer ser. Eu nem vou jogar isto. True ending. Olha o nome. É isso a nanny? Que ele teve um negócio com? Sim. Dahlia. Isso é isso. O nome dela era Dahlia. Não, não, não. Por favor, Deus. Ela, ela era a minha mãe. Oh, fucking. Oh, man. What the fuck, bro. O gajo é irmão dela, man. Não. Não. Oh, man. What the fuck. Oh, man. What the fuck, bro. Que parvo isso. Desculpa, vem lá. Mas eu tenho que saber que nós estamos no mesmo page sobre esses sentimentos. Então, considera sua resposta a essa pergunta muito caro. O que você quer com minha filha? Eu não posso parar de sentir por ela. Eu amo ela. Eu amo ela com tudo em mim. Eu não me importo com seus sentimentos. Seja como você se sente. Seja que não importa. O que você vai fazer? Você. Você, você é fucking radioactivo, você sabe isso? Só você existindo. Você matou minha filha. Sua mãe, também. Você quer saber minha resposta? Sim, eu faço. Talvez eu só posso dizer a verdade. Oh, você vai dizer tudo isso? Como você acha que isso vai acontecer? Nós vamos nos amarrar. Nós vamos nos derrubar. Você é tão naíve. É uma criança. É a verdadeira coisa para fazer. Mas ele já sabia que tinha sido ele a matá-lo. Ou não? É eu? É eu? É eu? É tudo bem. É tudo bem. Não, não me atreve. Deixe-me ajudar. O que é isso? É isso. Ei, Hon? Sim. O que nós precisamos? Mano, este jogo é tipo bué de mente. Isto é de mente. Este jogo, desculpa, mas isto é uma cena mesmo louca. Para mim o jogo acaba ali, naquele sítio onde ficamos. Acho que está fixe. Bom final. Isto é tipo só what the fuck is going on. Pá, este final de jogo, mano. Eu não curto muitos jogos. Eu não curto muitos jogos assim. Vou ser sincero. Tipo, não, pá, percebo quem curta, tipo, de cenas assim, mas eu não gosto. Pá, não é muita a minha onda. Eu prefiro mais este final feliz com o meu Life is Strange. Se não fica a bater mal. Tipo, pá, é um bocado, isto é um bocado mórbido demais para mim. O que é isso? Vamos ver.